Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um tour especial aqui nesse monstrão, nesse Unimog alemão montado no motorhome. Vamos mostrar um pouquinho pra vocês da parte mecânica, um pouco da parte do motorhome. E claro, o que eu consegui entender, eu vou tentar passar da melhor maneira pra vocês. Peço desculpa se alguma coisa não ficar bem clara, porque a gente tá se comunicando aqui em inglês, ele fala alemão e um pouco de inglês. E a gente tenta entender um pouco de inglês também e algumas coisas são técnicas. Então, talvez não fique 100%. Peço desculpa desde já, mas espero que vocês gostem desse tour e consigam entender. Não se esquece de se inscrever aí no canal, curtir, compartilhar com a galera esse vídeo show de bola, esse carro incrível. Bora lá! Vamos entrar no albatroso. Bom galera, pra começar, a gente já começa com uma novidade. Primeira vez que eu vejo a entrada do motorhome. Tem algumas multifunções, incluindo banheiro, sanitário, chuveiro. Do mesmo local aqui de entrada? Do mesmo local de entrada. Então, antes de entrar, é a zona molhada. E aqui você também troca de roupa, enfim. É a entrada, o banheiro, o chuveiro e pra trocar de roupa. Já é uma coisa que a gente não tinha visto até então. Então, aqui a gente tem o chuveiro, a torneira e aqui a porta fechada, é onde toma o banho e tudo. Tem duas possibilidades de aquecer a água, né? Olha aqui ó, que legal. Uma cortina, então dá pra tomar o banho, simplesmente, desce aqui, né? Na vertical. Desce aqui e não molha a parte de dentro. Legal, exala o banheiro. Tem duas possibilidades pra esquentar a água. Eu vou mostrar depois pra vocês, que uma delas é bem interessante, inclusive. Deixa pra no final, essa daí. Vamos lá. Nice! Olha, Pichu, Pichu, vou fazer a camada. Pode entrar com a câmera, né? Vou filmar aqui. Então, pra leitura, se um quer manter acordado pra ler e o outro não. Luz de leitura, né? Isso. Então, beliche é solteiro, né? Cama de solteiro. Sim, ele dorme separado. E aí, ali você pode ligar a luz. Ou não. Ou não, vocês podem. Nice. Olha o tamanho da cozinha. So big. So big. Tamanho da pia. Enorme. Olha o tamanho da pia. Eles que fizeram tudo, né? Ele que fez tudo. Você fez tudo. Ele fez tudo. Ah, aqui? Ah, ele fez tudo. E nós temos um ovinho especial. Para o que? Ah, tem as travas. 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 É pra... Ah, pra estabilizar, galera. Ah, pra estabilizar, galera. Ah, tem as travas. Ah, tem as travas. Entendi. E... Quando eu vi, isso aqui é interessante. Se tá inclinado, ele vai estabilizar. Ah, porque tem esse jovem. Ah, por exemplo. Doas pias. Você comprou isso? Sim. Isso, certo? Ou você faz um... Não, 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 é especial para esse ovo Ovo especial para os navios? Bichos Ah, para não quebrar, né? Porque é louça ou é plástico Não, mas fica batendo, né? Mas fica organizado, não fica aquele batendo barulho assim Sim, sim Vamos ver os copos Aqui, olha Detalhes, os copos Tudo organizado E se você quiser isso Que legal Eu vou fazer Ah, ok Ah, é só tirar ali Tudo encaixadinho para não ficar aquele balanço com o aderij Sim Aqui o palbarião Aqui o porta-temperos também Tem que ligar tudo encaixadinho, organizado Muito legal Sim Então ali tem uma geladeira freezer quad-volt Quantos litros? Oh Oh, não, não Olha o tamanho dela É um grande É um grande É igual ao frigobar Brasil É um freezer Tem um freezer separado É o tamanho do frigobar do Brasil, né? Um pouco maior Até do frigobar de residência, né? Mas é quadri-volt Isso Quadri-volt Ou 24 Ah, e tem aqui, ó Esse também É, o Exaustor Exaustorzinha Exaustorzinha Exaustor E tem aqui E tem aqui Proteção para mosquitos Ah, esse é blackout, né? Para dormir Dark Um blackout bem escuro Ah, e esse é... Ah, esse é mosquiteiro, ó Uhum Mosquiteiro Então abaixa uma vez Desce os dois Olha, a telinha é bem perceptível Sobe outra Fica o mosquiteiro Muito legal Olha aqui Olha aqui, galera Eu acho que aqui formou mais uma cama, ó Sofazinho, sala Tem escritórios para atelheiros organizados, ó E aqui dá para trabalhar E também acho que dorme mais uma ou duas pessoas aqui Aqui Então dá para quatro pessoas Isso é... Air Condition Air Condition Air Condition Mas... De 12 volts? Não Ele é 220, o ar condicionado Esquenta E esfria Ah, então ele serve para aquecer e para esfriar Sim Se você não tem eletricidade Não use isso Você não pode usar porque nós temos um gerador É um gerador Ao lado Então ele pode usar por conta do gerador Que fica lá fora Que nós vamos mostrar depois Se não tiver com nada O gerador ele consegue usar Aqui é a caixa de comando, né? De... É, vamos... Change Change Ah, e aqui tem mais um... Tipo clarabóia Ah, olha o tamanho dessa clarabóia Clarabóia enorme, né? Sim, ela é grande Geralmente aquelas redondinhas Essa aqui é grandona Passa Um sul Passa Passa É Então o mérito quantos litros? 180 em total 100? total de... quanto que leva de água? 180 180 litros fica aqui embaixo dos bancos 180 litros de água galera, assista até o final que vai ter um vídeo especial desse monstro aí resgatando um ônibus que tá dentro de um rio how many humpers então são duas baterias total de 480 amperes a minha bateria for new accessor então aqui o baú que a gente tá tem aqui na parede de cima no teto são 7 centímetros e no chão são 10 centímetros e ele já é específico pra motorhome então acaba tendo isolante provavelmente tem isolante esse no caso pra motorhome e também é usado pra refrigeração, pra caminhões que tem que ter um... como um freezer aqui dentro, né? então mantém bem a temperatura tem a... isolante térmico aqui sim o sistema rádio 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 é uma dor que ele usou mais... mas é de longo alcance esse, né? sim, de longo alcance ele usou mais na América do Norte, né? e aqui na América do Sul não usou muito mas tem por segurança e se precisar chamar alguém e tudo mais sempre vão ter um rádio rádio o que você pode ver aqui? bom galera, olha só nesse painelzinho ele consegue ver a bateria dele que agora tá totalmente cheia com 480 amperes aqui ele vê a voltagem que tá entrando tá carregando, né? tá ligada na energia 13.7 volts e aqui ele vê 0.2 amperes que ele tá usando nesse momento e aqui e aqui, boa e aqui ele vê a bateria do carro então esse é o painelzinho de baterias vou mostrar outro painel esse painelzinho é onde ele consegue controlar aqui nesse Strom quanto vai entrar de energia, né amor? de fora de fora pra carregar as baterias então que legal então é tipo um controlador de carga aqui pra não dar pico, né? carga lenta mesmo esquema isso que é isso aí acho que é isso que a gente entendeu na nossa inglesa vamos ver o outro aqui agora bom galera, então aqui ó o controlador da água ele tem aí duas de água limpa no caso ele tá usando só uma agora o reservatório usa uma e aqui é o reservatório de água servida que não é do banheiro banheiro é separado aquele corta-pote isso aqui é só da... mas tem chuveiro tem pia da pia basicamente isso e a pia do banheiro desfocou aqui é um sistema de aquecimento tanto de ambiente quanto de... da água eu vou tentar explicar mais ou menos pra vocês então ele tem um reservatório de água ele liga o motor do carro e aí vai esquentar vai passar por aqui e aqui tem... como várias chapinhas de metal que eu entendi mais ou menos assim é que aí depois a... ela aquece e aqui passa pro ambiente pro motor do ambiente aqui passa pro ambiente bom, é um sistema que tá ligado com o motor do carro basicamente né amor? é então essa aqui consegue fazer a calefação do carro da casa perdão e também banho quente é uma segunda opção essa aqui eu ia falar pra vocês bater? galera isso aqui pode jogar pedra que ele não quebra é um vidro de segurança é vidro de segurança é é um vidro duplo bom, um armário aqui legal essas caixas pra... 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 pra tudo pra tudo então ó divisória roupas 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 tudo que você quiser a caixinha da bagunça muito bom legal esse é o armário então bem prático né bem prático bem prático a sapateira aqui também se misturou aqui é das colombas também ela tem um cabide né cabideira ali e aqui é a sapateira né aqui eles aqui tem uma sapateira sapateira na entrada muito top gente aqui no chuveiro ainda no banheiro tem esse esqueminha aqui que faz um... além de um aquecimento aqui com água também e... você pode pendurar as toalhas pra secar secar roupa roupa enfim a que controla né a temperatura né da água a água passa por aqui quente como o sistema da casa usa em casa bom galera então aqui tem o espacinho pra entrar energia externa aonde faz o carregamento das baterias e também leva energia lá 110, 120 aqui aqui ele explicou um pouco ontem esse aqui é o gerador que ele é a gás funciona gás eu não conhecia pra ser sincero tem um sistema de trilho pra ele retirar não pode tremer não pode tremer galera o esquema de porta-pote aqui ó é muito prático ele tira isso aqui e aí sai tudo como um carrinho pra levar pro banheiro um esquema que eu acho que é só na Europa europeu né que funciona assim diferente do nosso e aí você não precisa levar o banheiro todo lá dentro como vocês viram é um vaso sanitário normal aqui em cima tem um todo que funciona com aquele esqueminha de manivela vai rodando assim ele vai abrindo essa casinha aqui então é onde ele conecta o gerador dele que aqui manda for eletricidade não o gás é só o gás então o gás tá aqui o botijão de gás tá aqui é conectado aqui porque por aqui ele liga o gerador dele tá bom é isso que tô entendendo ah esse é o gás então a gente tava falando então essa ligação vai pra lá pra poder ligar o gerador isso aí e aqui ele guarda ferramentas enfim tudo separado por caixinhas aqui aqui também tem uma parte de eletricidade né aqui tem o inversor de mil mil e quinhentos e três mil watts de esse aqui ó três mil watts de pico né muito legal ó é isso então galera eles tem dois inversores esse verde aqui de cima é o menor pra carregar bateria de câmera notebook computador e esse grande pra usar a coisa mais pesada vocês já viram que é até três mil watts até ar condicionado mas ele não usa muito porque gasta uma bateria tremenda né e cá entre nós nesse frio nem precisa é então é isso aqui a parte de eletricidade acho que é essa aí que a gente tem que mostrar essa pessoal ali aquele sistema é que para que você possa usar duas garrafas de gás ao mesmo tempo tá muito interessante isso é um gás para gás para gás para gás a frente tem o lugar para colocar o cabo de energia acho que cortou aqui na frente é onde liga o cabo isso aqui na frente onde liga o cabo de energia para entrar para casa tá aqui é uma tampinha aqui ó tá usa somente o gás então Perfeito. Ok, ok, ok. Aqui, ó. Então, aí ele coloca aqui a extensão dele e leva energia pra dentro da casa. Perfeito. Agaça o sono. É demais. Bom, galera, esse fiozinho aqui, então, é um fiozinho de termômetro, tá? Fica externo. Aqui, ó, penduradinho. Pra ele pegar a temperatura externa. Aqui tem um sistema de água quente, ó. Aqui nessas cor de taneirinha vermelha aqui, é onde ele consegue escolher pra onde ele vai mandar a água quente. Bom, aqui são os filtros de água. É isso. E o aquecimento já falou que é a água, né? A água quente que passa, circula pelo motorhome. O aquecimento, a gente já falou, vamos mostrar lá na frente uma peça depois que fica no motor. Que é onde é a possibilidade de aquecer também. Essa aqui é a bomba de água, então. Aquela elétrica, né? Que ela liga quando vira a torneira. Ele tem um galão aqui que ele usa pra beber a água. É água de beber só aqui. Ele pode lavar o galão, então por isso é pequeno, ele tira pra lavar e tudo. Essa água tá pra um, dois dias, ele falou. E mesmo assim ele tem os filtros pra usar pra cozinhar e tudo. Se tiver que pegar a água da rua, assim, saber onde tá pegando, tem os filtros aqui também. Bom, galera, esse sisteminha aqui que vocês estão vendo, é pra ele ter uma ideia pro sistema lá de dentro também, passar pra ele o quanto tem de água nos reservatórios, tá? Ele também tem aquele outro ali que é um pouco mais caseiro, digamos assim. Uma marcação. Uma marcação. Então tem esses dois sistemas aí com aquele elétrico lá no painelzinho. Funciona por esse daqui, tá? Show. Aqui é esse? Não. Essa parte. Ah, ok. Eu disse ontem que o líquido veio do motor. Aqui tem as ferramentas, óleo. Coisas que... Pra que se pode sujar a cabine, pode sujar e guarda aqui. Uma caixa extra, uma caixa fora. Tem óleo, tem as coisas sem que se derramar, não suja o motorhome. Tem com o guincho. Galera, vamos descobrir como que põe esses dois estepes monstros aqui pra baixo, hein? Desce ali. Acho que desce ali. Tem aqui um guincho. É um guincho eletrônico. É um guincho eletrônico, então. Certo. E com isso. Aham. A roda. A roda. Você pode puxar o... Tapiaço. 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 A roda e a roda. Ele faz assim e desce. Como que ele faz? Ele vem pra frente e depois desce. O guincho é um guincho automático, né? Isso. Água de chuveiro. Aqui esse compartimento é água servida do chuveiro. Chuveiro e da pia também? Menos do porta-pote que é separado. Que é um sistema diferente. T5. Ele leva cento e trinta... Quatro... Quatro... Quatro reservatórios desse. Quatro reservatórios de cento e trinta e cinco litros de diesel. Vamos mostrar lá dentro agora pra vocês como que é uma cabine da Unimog. Olha o tamanho desse monstro. Amor, eu vou subir lá e mostrar a cabine pra vocês. Tchau. 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 Galera, olha só. Vamos aí. Olha só, ele tem aqui... São oito marchas, sendo que a primeira e segunda off-road. E aí pra ele iniciar, pra sair num chão comum, sai na terceira. Começa sempre na terceira, então. Uma outra curiosidade. Ele tem a... Esse é o câmbio. Ele tem, tradicionalmente, a tração dianteira. Mas aqui, ó... Você pode trocar a tração. Então, a tração... Ele sempre trabalha na tração dianteira, mas se você quiser... Você inverte pra tração traseira. E aí vira um monstro. Trator. Vocês viram aí, então, que tem três estágios. O primeiro estágio aqui é normal, 4x2. O segundo estágio é 4x4. E o terceiro estágio é... Colocado. Bom, aqui ele tem aqui os medidores. Esses dois aqui... Esses quatro são para os pneus. Esse daqui... Pra cabine. É bateria da cabine. E esse aqui, bateria do carro. É isso? Muito bom. Aqui ele tem um sisteminha de inclinação. Pra poder ter as... Saber a variação que está aí. Inclinação do caminhão. Do carro. Do terreno. Então, galera, ele tem um que é pra pegar a inclinação de frente e de trás. E o outro, o de cima. Que é pra mostrar a inclinação pra um lado e pro outro. Ele tem esse sistema aqui também. Que é o mesmo sistema, mas ele... O outro da bolinha lá é mais preciso, tá? Bom, aqui também achei interessante... Isso aqui, ó. Que é obrigatório, inclusive na Alemanha. Que é pra regular a altura do farol. Regula automático. Automático não. Ele mexe lá e regula a altura do farol. Que tem um alcance bom até, né? A gente tem esse trabalho antes. Sim, tem vários, vários. Galera, aqui ele tem uma opção de entrar na cabine lá no... Aliás, da cabine pro motor home. Em caso de emergência, ele diz que não usa quase nunca. E aqui é o ar-condicionado que ele instalou. Um ar-condicionado de carro. Normal. Mas é no sistema que parece um climatizador. E aqui, ó. Direção hidráulica e tudo, né? Direção hidráulica, tá? Porque imagina o peso disso aqui, se não for, né? Meu Deus, tanque de guerra. Essa aqui é uma antena pro rádio, ó, galera. Que diferente. Essa é a minha call sign, a minha call sign. Vamos instalar o motor pra você. Ok. Duas antenas de rádio amador ali, né? Exato. Olha lá os... Farol. Farol e a barra de LED. Farol ciliar, barra de LED. É um alcance enorme. Aqui ele tem mais... Tem esse original. Tem esse aqui. E ali acho que é seta, né? Always position lights. Ah, for right or for left. São, então, é... Six cylinders. Então, aqui nesse motorzão. São seis cilindros. Mil quinhentos e sessenta cavalos. Tem uma média aí de consumo de seis quilômetros por litro. Quando roda bem, estrada boa. É média boa. De diesel. E... Bom, é isso. Tem muita força, muita potência. E quando liga o 4x4 é reduzido. Ela tem muito torque, né? Eu não sou muito bom de mecânica aí, mas tô tentando passar o que eu entendo pra vocês. For heating system. Sistema do quê? Esse é o sistema que faz o aquecimento da água. Que vai pra cabine. Ah, tá. Você entendeu ali? Isso aqui, sim. Galera, ó. Esse equipamento também serve pra... Ele aquece a água. Pra dar partida no motor. Quando tá muito, muito frio. Porque não congela a água, enfim. Aquilo lá também aquece a água. Pra poder dar partida inicial do motor. E aí depois tem dois tubos que levam pra lá. Que faz a troca do calor e tal. Pra ir pra casinha. Que é mais ou menos isso que eu entendi. É isso aí. Aí, galera. 45 centímetros de distância do chão. Olha o tamanho desse amortecedor, cara. Bom, amortecedor. Aqui o sisteminha de pressão de ar ali nos pneus. Acho que é isso que eu entendi. Essa parte original, ele não mexeu. Mostra. Ele falou que esse cardã aqui é um pouco mais off-road. Pra ele que eu entendi, deve ter uma resistência maior. Bom, ele falou que o chassi também dá mais mobilidade, né? Flexibilidade, né? Por causa das torções e da suspensão. Além disso, ele tem um ângulo aqui de saída e de ataque. Que chega aí a 80 centímetros quando tá numa inclinação, né? Muito monstro, muito monstro. É isso. A casa é um tanque de guerra mesmo, né? E a pintura, olha só. A pintura é... Tem um mapa aqui. O mundo. Ah, ali tem uma luzinha de emergência lateral, que ele falou. Se você viu alguma coisa que foi fora, ele acende lá por dentro. É isso. É isso aí, então, galera. Se você gostou do vídeo, já curte. Compartilha ele aí pra algum amigo que quer ver como que é um Unimog Motorhome. E se inscreve no canal. Valeu. Um abraço. Boa noite. Até a próxima aí. Acompanhe as próximas imagens aí. Valeu. Acompanhe as próximas imagens aí. 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 Acompanhe as próximas imagens aí.